Eu sou Paulo Senizzi, diretor executivo do Rio Convention and Visitors Bureau. O Rio de Janeiro é cliente da Reed no WTM há mais de 25 anos na Inglaterra. Não poderia estar fora dessa edição latino-americana aqui em São Paulo. E eu acho que o WTM Latino América começou com o pé direito, porque é uma feira muito bem montada, num padrão muito alto, bacana, que eu acho que já assegurou a qualidade das próximas edições. A partir dessa edição você tem ideia do que pode vir a ser as próximas. E nós tivemos a honra de receber os Hosted Buyers internacionais no Rio de Janeiro dois dias antes, no fim de semana passado. E foi uma experiência muito boa, tanto para nós como tivemos um feedback deles muito bom com o que viram do Rio de Janeiro, que preencheu totalmente suas expectativas, superou de muitos e tudo ajudou. Deram um Buyers de 20 países diferentes. Então eu acho que esse é um objetivo que a Reed deve perseguir, de sempre trazer Buyers de boa qualidade e com interesse profissional que esses demonstraram. Nossos mantenedores ficaram satisfeitos. Nós fizemos essa ação em conjunto com a Secretaria de Turismo do município do Rio e a RioTour. Então é uma ação que nós queremos colocar à disposição novamente do WTM no próximo ano e realizar novamente esse tipo de iniciativa. Sem dúvida, ele abriu oportunidades ali, hoteleiros fizeram contatos importantes, organizadores de eventos puderam se apresentar e apresentar seu portfólio de serviços, que é uma coisa importante no setor. Quero parabenizar a organização do evento. Foi importante o investimento feito na organização e planejamento desse grupo de Hosted Buyers. Acho que isso aí é que dá o equilíbrio à feira, uma vez que tantos expositores têm interesse no outbound do Brasil. O Brasil está numa posição importante agora de envio de turistas, mas nós queremos trazer turistas para o Brasil também. Então parabéns e estaremos juntos no ano que vem.